Os filtros foram uma doação do governo, que o governo do estado mandou para a gente aqui no município, assim como para vários outros municípios. Veio somente 50 filtros, que é de acordo com a base de cadastro único aqui. Foi preferencialmente para quem estava no cadastro único, que tivesse criança e idosos. É importante a gente falar desse preceito para informar a nossa população sobre a importância de estar atualizando o seu cadastro único aqui no CRAS. Isso, isso. As atualizações estão acontecendo de terça a sexta, a partir das 8 horas, das 8 às 11 e de 1 às 5, porque segunda-feira a gente está fazendo só o serviço interno aqui. Agora, sobre essa questão desses cadastros, temos muitas pessoas aqui no nosso município que estão devendo atualização aqui no CRAS? Sim, sim. Temos algumas famílias que já estamos entrando em contato através do WhatsApp, de todas as redes sociais, para estar vindo, buscando o CRAS para atualizar. E é importante sempre a gente falar dessas questões de atualização, até por conta de benefícios próprios, como até essa distribuição de filtros de barros, o município poderia ter recebido mais se a população se atentasse aos cadastros. Isso, não somente ao cadastro único, mas também a transferência do título eleitoral, que a gente está focando muito nisso, porque os benefícios, né, sócios assistenciais, é feito através da base de dados dos títulos eleitorais. Quanto mais título tiver no município, maior é o número de benefícios. Muito bem. Então, só para a gente fechar mais uma vez, essas atualizações de cadastro, né, está acontecendo de que horário é que horário aqui no CRAS? De terça a sexta, das oito da manhã às onze e de uma às cinco.